No carro de... Saiu da concessão O que é esse aqui, Elio? Isso aqui do seu ou o que? Olha Elio, eu quero estar tirando o ponto do seu carro Não, eu não estou mostrando a placa não Não, eu não estou mostrando a placa Não, não estou mostrando a placa não Cuidado, olha Você é louco, mano Olha como é um celular desse Olha 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 Show de bola Você percebe, você vai fazer mais barulho Olha Mas faz a cintura também, tá? Pode ser dos três O que está vendo? Ou é Você quer comprar não? Já não chega